Música Olá, eu tô aqui no youtube.com barra cinema junto com Tsuyoshi Ihara, o ator que faz Corações Sujos, o filme que abre o Paulinha Festival de Cinema e como seu intérprete, o nome da senhora é o que mesmo? Tô na Nilva. É, Tsuyoshi, how you doing? Yeah, good. O Vicente Amorim vem sendo apontado como um diretor muito promissor aqui no Brasil, um dos maiores talentos hoje. Como é que foi esse trabalho com ele? Você gostou do trabalho com ele? Vicente Amorim é um grande talento, como vocês falaram, mas qual é a印象 que você tem que fazer com ele? É um homem muito simples. Ele disse que o Vicente é um diretor que tem muita sensibilidade. E o que eu fiquei muito encantado com ele, que ele tinha um plano de filmagem, era a história dele, aquele diretor, né? Mas, além do mais, ele discutia muito com a gente. Eu acho que ele ama os nossos atores japoneses e as nossas ideias, as nossas opiniões, ele abria e depois ele usava nas filmagens. Então, eu acho muito legal isso. Que legal. Tsuyoshi, você é um ator já bastante consagrado no Japão, fez um filme com Clint Eastwood em Hollywood, né? E filmou no Brasil agora. O que você aponta como as principais diferenças entre filmar no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil? E aí. E aí. Coração é muito grande em Japão, e é muito popular, e também também participando em Hollywood. Mas, hoje em Coração e Suízo, o filme do filme do Brasil e do Brasil, o que é a diferença? O que é a diferença é apenas a palavra, e o resto é a mesma coisa. Então, eu percebi que eu percebi que o sistema de cinema é muito parecido. Mas eu percebi que o sistema de cinema é a relação a Hollywood cinema. Mas todos os trabalhadores que trabalham, os trabalhadores, os trabalhadores são todos os mesmos. Eu percebi que eu percebi que eu percebi que eu, os trabalhadores e os trabalhadores da Situa, o que é isso. como é uma câmera, o som é o óleo, a câmera, a câmera, a vermelha, o começo, eu só quero fazer luta, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. E, assim, eu acho que é uma coisa que é uma câmera, a imagem, a mensagem de sua comunicação. Não senti muita diferença, por quê? Como ator, porque o cinema é uma linguagem universal. Eu senti que tem a iluminação, tem a equipe quase mesma, tem o iluminador, tem o diretor, o ator e tem a ação. Então, se não der certo, a gente faz de novo. Então, eu achei muita semelhança. Então, eu senti que o cinema é uma linguagem universal para todos nós. Que legal. Suyoshi, você já falou para a Sofia agora há pouco que você não havia lido o livro, não conhecia o livro ainda. Você já conhecia essa história, esse momento até um pouco obscuro, da história do Brasil, do Japão? Você tinha tido contato com essa história? E como é que foi para você conhecer esse fato tão inusitado? Você falou que o senhor já viu o professor, que foi o livro de Fernando Moraes. Você viu isso, o senhor? Você viu o seu nome? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, não sei se não. Na verdade, eu não sei se não sei se não, Na verdade, eu não sabia nada disso, porque eu não sabia nada disso. Então, eu acho que eu acho que eu acho que é muito importante. Eu acho que eu acho que é que eu acho que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho. E, por isso, não apenas os japoneses, os que estão sendo desculpados, os que estão sendo desculpados por esse filme, eu percebi que, por isso, eu percebi que, sobre o filme, os derrotistas e os vitoristas, que a imigração japonesa viveu, ele falou assim, que ele não conhecia, tanto é que essa parte da história não é ensinada nas escolas japonesas, e eu não tinha lido também, só que eu senti o seguinte, além, antes de ser uma coisa de japonês, derrotistas e vitoristas, que as pessoas foram envolvidas e acabou sendo vítimas da grande guerra. Isso é o sentimento que eu estive mais perto. Legal. Então, eu começo aqui com o Tsuyoshi Ihara. Se você quiser saber mais sobre essa história, assista Corações Sujos e não deixe de ver também o papo do Borbis e da Sofia com esse grande ator aqui do meu lado.